Exercício 51. Representa-se abaixo um esquema de uma demonstração do Teorema de Pitágoras e acrescentam qual das afirmações não pode ser usada como demonstração do Teorema de Pitágoras. Como nos dão este esquema, o melhor a fazer é demonstrar o Teorema de Pitágoras e depois olhar para as afirmações e ver qual se encaixa naquilo que fizemos, esperando que eles tenham feito da mesma forma. Esta é uma demonstração muito simples do Teorema de Pitágoras. Acho que ainda não a fiz, por isso vou fazê-la agora. Da forma como desenharam, o melhor a fazer é determinar primeiro a área deste quadrado maior. Há duas formas de pensar nisto. Podem dizer que isto é um quadrado, isto é A e isto é B. Então, isto também vai ser B e isto também vai ser A. E a área deste quadrado vai ser o comprimento de um dos lados ao quadrado. Podemos dizer que a área total é igual a A mais B ao quadrado, que é igual a A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Podemos dizer que a área deste quadrado maior, que, por ilusão de ótica, devido à forma como está desenhado, parece que está torcido para a esquerda. Podemos dizer que a sua área é igual à área destes quatro triângulos mais a área deste quadrado menor. Então, a área deste quadrado maior, que calculámos através de um dos lados e elevando-o ao quadrado, deverá ser igual à área destes quatro triângulos menores. Temos quatro triângulos. Vamos calcular a área de cada um deles. Vamos lá. Vamos escolher um deles. Metade da base vezes a altura. 1 meio vezes A vezes B. 1 meio de AB. 1 meio de AB é um destes triângulos. E eu multiplico por quatro para obter quatro triângulos. E depois, sumamos este quadrado anterior, que vai ser simplesmente C ao quadrado. Este lado é C. E este lado também é C. Mais C ao quadrado. Vamos tentar simplificar isto. Temos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado igual a 4 vezes AB sobre 2 é 2AB mais C ao quadrado. Podemos subtrair 2AB aos dois lados desta equação, da forma como escrevi por cima uma da outra. Se fizermos isso, subtraímos 2AB daqui e subtraímos 2AB daqui. E ficamos com A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Acabámos de demonstrá-lo. Agora vamos ver qual das opções corresponde ao que fizemos. Qual das afirmações não pode ser usada como demonstração do teorema de Pitágoras? A área do triângulo é igual a metade de AB. Bem, esta usámos. Os 4 triângulos retos são congruentes. Esta também usámos. A área do quadrado interior é igual a metade da área do quadrado maior. Esta não usámos. Acho que é esta a que não pode ser usada na demonstração. A opção D. A área do quadrado maior é igual à soma do quadrado menor mais a área dos 4 triângulos adjacentes. Esta foi fundamental na demonstração, sem dúvida que a usámos. Isto quer dizer que C é a nossa opção. É a afirmação que não pode ser usada como demonstração do teorema de Pitágoras. Estou a aprender a fazer copy-paste à velocidade da luz, para não desperdiçar o vosso tempo. Um triângulo retângulo tem uma hipotenusa com 5 de comprimento. Se um dos catetos tiver 2 de comprimento, qual é o comprimento do outro cateto? Isto é 5, 2 e não sabemos quanto é este cateto. Segundo o teorema de Pitágoras, x² mais 2² é igual a 5², porque 5 é hipotenusa. x² mais 4 é igual a 25. Subtraímos 4 a ambos os lados, x² é igual a 21. E x é igual à raiz quadrada de 21. É a opção B. Próximo exercício. Uma nova conduta está a ser construída para redirecionar o fluxo de óleo à volta de uma reserva natural. Isto deve ser a reserva natural. O plano que mostra a velha conduta e a nova conduta está representado abaixo. Quantos quilómetros mais percorrerá o óleo quando a nova conduta estiver em funcionamento? Ok. A nova conduta terá 60 quilómetros mais 32 quilómetros. Ou seja, a nova conduta terá 92 quilómetros. E a antiga conduta? A antiga conduta é a hipotenusa deste triângulo. Esta é a antiga conduta. Assim podemos dizer, vamos chamar a isto de x, 60² mais 32² é igual a x², porque é esta a hipotenusa. Estes números são um bocadinho difíceis de trabalhar. Talvez seja melhor fatorizá-los primeiro, para torná-los mais interessantes e não ter de multiplicar 60² e 32². Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Ambos são divisíveis por 4, ficaríamos com 15 e 8. Não, não vai ser muito útil. Mas vale multiplicá-los. 60² é 3600. 32², 32 vezes 32, 32 vezes 2 é 64, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, dá 1024. Mais 1024 é igual a x². Vamos trocar os dois lados. x² é igual a 3600, mais 1024, que é 4624. Vamos ver se conseguimos aproximar-nos. 20 vezes x é a raiz quadrada deste número aqui. Vamos tentar ver qual é a magnitude deste valor. 20 vezes 20 é 400, e por isso este número é muito pequeno. 60 vezes 60 é 3600, e por isso 68 vezes 68 pode estar certo. Esta opção pode estar certa, sobretudo porque 8 vezes 8 termina em 4. Vamos tentar este. 68 vezes 68, 8 vezes 8 é 64, 8 vezes 6 é 48, mais 6 dá 54. 6 vezes 8 é 48, 6 vezes 6, 36, mais 4 dá 40. Ficamos com 4, 12, 12, 12, 4, certo. x é 68. Eu usei 68, mas não devia ter usado, porque aquilo que queremos saber não é o comprimento da antiga conduta. Isso é 68, e por coincidência é uma das opções. Deve ter sido propósito para garantirem que leram bem a pergunta. O que queremos saber é quão mais comprida é a nova conduta. A nova conduta tem 92 e a antiga tem 68. Ainda bem que havia este número para experimentarmos e que é a raiz quadrada de 4.624. Quão mais comprida é a nova conduta? 92 menos 68 dá 24 quilómetros. 92 menos 68 dá... Está certo, 24. É a opção A. Não é a opção B. B é o comprimento da antiga conduta e o que queríamos saber era quão mais comprida é a nova conduta. Este tinha rasteira. Não era bem uma rasteira. Eu é que me esqueci do que era pedido na pergunta. Próximo exercício. A Márcia usa uma régua e um compasso para desenhar a construção abaixo. Interessante. O que descreve melhor a construção que a Márcia está a fazer? Ok. Vou assumir que quando dizem construção querem dizer que ela está a desenhar qualquer coisa. Vamos ver com o que é que se parece. Parece que ela está a usar o compasso e a usar uma das pontas aqui. A outra ponta aqui e fez este arco. Depois, parece que ela pôs uma das pontas aqui e desenhou este arco. Depois, pôs a ponta aqui e desenhou este arco. E depois, pôs a ponta aqui e desenhou este arco. O resultado final, aquilo que parece o motivo por que ela escolheu este ponto aqui é o facto de passar na reta L. Talvez ela esteja a tentar encontrar outro ponto aqui para poder desenhar outra linha porque menciona uma régua e uma régua é para desenhar estas retas e o compasso é para desenhar estes arcos. Se ela quisesse desenhar outra reta entre estes dois pontos, qualquer coisa como isto, ela ficaria com retas paralelas. E o motivo por que ela estaria a desenhar retas paralelas é porque estes ângulos seriam correspondentes e congruentes. Se tiverem uma reta oblíqua e uma reta paralela, os ângulos correspondentes são congruentes. O meu entendimento deste exercício é que ela estaria a tentar desenhar uma reta paralela a L. Uma reta que passe por P paralela à reta L. É isso que eu acho que ela estava a fazer. Opção A. 55. Dado o ângulo A, dado este ângulo, qual é o primeiro passo na construção da bissetriz do ângulo A? Qual é o primeiro passo na construção da bissetriz? Na verdade, nunca fiz isto. Mas, assumindo que tenho um compasso, sabem o que é um compasso, certo? Tem duas pontas. Parece qualquer coisa como isto. De um dos lados há como que um eixo fixo e do outro podem colocar o vosso lápis e podem ajustá-lo aqui, em cima. O objetivo é fixar esta ponta e desenhar circunferências, com raios eventualmente diferentes. Parece que foi o que fizeram aqui. Se quisermos desenhar a bissetriz do ângulo A, reparem bem, podemos colocar o eixo fixo aqui e depois, com o lápis, podemos desenhar esta arc circunferência. Na realidade, desde que encontremos os dois pontos que interceptam estas duas linhas ou estes dois raios, não precisamos de desenhar mais. Podíamos ter feito isto em qualquer lado. Podíamos ter feito isto aqui ou podíamos ter feito aqui mais à frente. Depois, podemos colocar o eixo fixo aqui e, se desenharmos um arco de circunferência, a partir daí, passamos por aqui. E, se colocarmos o eixo fixo aqui e desenharmos um arco de circunferência, podemos desenhar isto. Onde eles interceptam, dá-nos a indicação da bissetriz do ângulo. E podemos desenhar esta linha até onde eles se interceptam. Vejamos. Pedem-nos para identificarmos o primeiro passo na identificação da bissetriz do ângulo A. A primeira opção é desenhar o raio AD. Bem, este parece-me o último passo. A seguir, terminamos. Desenhamos AD e temos a bissetriz. Desenhar um segmento de reta que une aos pontos B e C. Bom, isso é inútil. Não precisamos de um segmento de reta. Nem sequer é o que está desenhado. Aqui está um arco. Não é uma reta. Dos pontos B e C, desenhar arcos iguais e que se interceptem em D. Bem, este foi o segundo passo. Temos de ter os pontos B e C primeiro para depois podermos desenhar arcos iguais. Do ponto A, desenhar um arco que intercepte os lados do ângulo nos pontos B e C. Sim, foi o que fizemos. Começámos por colocar o eixo fixo aqui e usámos o lápis para desenharmos o arco. E dissemos, ok, este ponto e este ponto. Este seria o primeiro passo. D, parece que fiquei sem exercícios e que também fiquei sem tempo. Vemo-nos no próximo vídeo.